Você já conhece as contas digitais ou tem dúvidas sobre elas? Então fique ligado que no vídeo de hoje vou te apresentar 5 com cartões de crédito. Você tem ideia das facilidades que um banco digital pode trazer para o seu dia a dia? Você tem acesso aos serviços igual um banco tradicional, como saques, transferências, receber dinheiro, fazer pagamentos e muito mais. Tudo pelo seu celular, bem mais prático, rápido e você geralmente não tem que pagar mensalidade ou qualquer taxa por isso. Geralmente são serviços gratuitos. E cartão de crédito, será que os bancos digitais oferecem esse serviço? Olha, em sua grande maioria, sim, você pode ter acesso a um cartão de crédito depois que passar para uma análise do banco. Mas por enquanto você tem acesso a um cartão de débito. Então reforçando, se você abrir uma conta digital, não é garantido que você vai ter um cartão de crédito. Mas quem sabe você consiga mais pra frente. Existem também as contas digitais que são separadas do cartão de crédito. Ou seja, você pode ter tanto um quanto o outro. Como Nubank ou Digio. Já algumas, você vai ver que é preciso fazer a conta primeiro para depois pedir o cartão. Então aguenta a ansiedade aí que já já eu te mostro 5 opções de contas digitais com cartão de crédito. Lembrando que o primeiro passo é abrir a conta digital. Você vai passar para uma análise de documentos, para saber se está tudo certo. Ou seja, para saber se você é você mesmo. Depois da aprovação, você pode ter acesso a conta digital. Lembrando que tudo isso, pelo seu celular. Uma boa opção é a conta digital PAN. Sem mensalidade, você também tem até 30 transações grátis por mês. E também tem opção de cartão, sem mensalidade. E que tal contar com a conta digital do Banco Inter? Você tem serviços gratuitos, pode fazer investimentos, Tem acesso a um cartão de débito e também pode pedir o cartão de crédito, sem anuidade. O C6 Bank também está na nossa lista de contas digitais com cartão de crédito. Porque além de pedir um cartão de crédito junto à conta, você não paga nada pela conta, nem pelo cartão de crédito. E ainda pode levar ao C6 Tag. Aquilo que você cola no seu carro e só paga o valor do estacionamento. O Neon, além de uma conta digital sem tarifas e um cartão de crédito sem anuidade, você também tem direito a um saque gratuito no mês. E aí, ficou curioso para saber qual é o último cartão da nossa lista? Bom, eu vou te contar que ele é o Nest. O cartão digital do Nest também é gratuito, assim como sua conta, onde você pode fazer investimentos e tem débito automático do seu cartão de crédito. Além disso, conta com as facilidades do Bradesco, onde você pode sacar ou depositar dinheiro em qualquer agência ou no banco 24 horas. E aí, gostou dessa lista de contas digitais com cartão de crédito que eu separei para você? Lembre-se de escolher a que mais se encaixa com o seu perfil, seja pelos serviços gratuitos, possibilidades de investimento ou toda a facilidade que ele oferece. No site foregon.com você encontra uma lista com as melhores contas digitais com cartão de crédito que você pode selecionar agora. Ah, e mais uma dica antes da gente encerrar esse vídeo. Lembre-se que algumas contas digitais analisam automaticamente se você pode ter um cartão de crédito. Já outras, você deve pedir o crédito e aí sim passar para uma análise do banco. E aí, preparado para as facilidades de uma conta digital? Olha, alguns bancos não têm agências físicas. Você aproveita tudo pelo seu celular. Ficou bem mais prático, menos burocrático e rápido, né? Eu tenho um convite para você. Que tal se inscrever no nosso canal do YouTube e ativar o sininho para não ficar de fora das novidades que vão aparecer por aqui? Também curta nossas redes sociais, nosso Instagram e Facebook. Eu te espero na próxima. Até logo! Transcrição e Legendas Pedro Negri